A CIDADE NO BRASIL 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 L цBBAD S pulled them out A CIDADE NO BRASIL M donation D singapore E a CIDADE NO BRASIL Vai na terra de Bernardo. Estão colocando a chão lá na terra do Corrado. São vaquinhos de Bernardo, hein? É, são vaquinhos de Bernardo. Bom, se aqueles seus cavalos te deram um furacão calcino aqui no Brasil, vai levar você e cavalo e tudo. É eu? Se eu tiver meu cavalo aqui, você vai ver a coisa de semente. Eu tenho o carro de 8, eu tenho 8 palmas de atura. Se eu tiver eu sei, vocês vão saber. Ô Paulo, aquele do teu cavalo é bom de barco? Eu sei não, não sei não. Eu sei que ele é bom de barco, até agora é bom de barco. Ô Paulo, e por quanto é que tu dá o cavalo? Não, eu gosto, eu gosto. Eu me disse. Eu me disse. Ei, ei, eu me disse. Eu vou descer. Tô fora, né, pô? Ei, pô? Ah, vai. E o vaqueiro que isso tem que me restar, não foi eu? Você diz assim, eu quero sair na internet, sou o maior vaqueiro do setão, diga. Sou o maior vaqueiro do setão, diga, eu não me o vaqueiro do setão, diga, eu não me o vaqueiro do setão, diga. Ei, 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 ei. Tô ali, tá ali. Isso é um garoto. Ei, tem bracinho, diga. Vai, caralho.